Enganador da humanidade! Não repreende o seu espírito imundo que vive aí dentro! Você não é Cristo coisa nenhuma! É aquele Cristo falso que Jesus disse, virão muitos em meu nome! É isso que tu queres? Queres que eu respeito a mesma coisa? Checo tem! Checo tem o quê? Checo tem! Checo tem! Checo tem! Checo tem!